Recentemente, nós estamos vivendo a onda do preço do combustível, da gasolina, o que se fala muito é a questão do ICMS. O que é realmente o ICMS? O ICMS é o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Alguns Serviços. O principal deles é a comunicação. E aí, tudo que a gente comercializa, seja de uma indústria para o comércio, ou do comércio para outro comércio, ou do comércio para a gente, tem o ICMS. É um dos principais tributos, é sobre o consumo. Então, você foi lá, comprou a camisa, tem o ICMS. Você comprou o arroz, tem o ICMS, que é o Imposto Estadual. Claro que 25% dele é distribuído para os municípios daquele estado. E aí, é um imposto muito importante, que no mundo ele se chama de IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, que seria o ICMS e outros tributos no Brasil. Inclusive, tem uma proposta de reforma que a ideia é simplificar. E eu acho que é muito necessário. Para facilitar a vida de contadores, de empresários, a gente tem que estimular. E não, como eu falei, prejudicar nem dificultar. A gente tem que facilitar e estimular. Eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo até no mundo e no Brasil. É nesse sentido. E aí, é um imposto muito importante para as finanças dos estados. Mas, por exemplo, se hoje o governador zerar o combustível, ele baixa? Não, baixa, claro que baixa. Agora sim, tirando as posições políticas, o que é que acontece? Vamos esquecer a posição política. Isso. Você está falando efetivamente. O cara chegou dizendo, vou tirar o ICMS. O ICMS é o combustível. Não, com certeza vai baixar. Agora, esse aumento que teve do combustível ao longo dos anos, há quatro anos atrás o ICMS era o mesmo. É isso que eu quero entender. Isso. E hoje em dia ele mudou de quatro para oito. O ICMS é o mesmo. Claro que, ao eu ter uma base de cálculo aumentado, o ICMS vai ter uma maior arrecadação. Se antes eu pegava 10% de R$4,00 e dava R$0,40, agora 10% de R$8,00 vai dar R$0,80. Então, a arrecadação do Estado dobrou em tese. Claro que eu estou dobrando para facilitar os cálculos. A gente sabe que é sete alguma coisa. Então, essa política de preço foi mais pelo quê? Pelo dólar. Atrelaram o nosso combustível ao dólar e o nosso dólar, nosso real está muito desvalorizado. Então, o principal é isso. Claro que eu sempre falo, e o principal motivo é o federal, é essa parte do dólar. Mas isso não impede de se ajudarem. A gente tem que parar de brigar e ajudar. Então, o federal, não, vou tirar um pouquinho daqui. O Estado vai lá, não, vou tirar 1% do ICMS e a gente vai se ajudando. O que é que dá para fazer, você acha, de verdade, no caminho que a gente está indo? De o valor do combustível, principalmente atrelado ao dólar, que não para de subir. O petróleo atribuído a isso. O que é que dá para resolver? Eu acho que tem que fazer uma política econômica melhor. Eu acho que se perder um pouco a inflação, perto de 10%, tem que melhorar a política para o quê? Para a gente diminuir esse valor do dólar. Automaticamente, a tendência é que o combustível tende a diminuir. E, além disso, talvez tenha algum subsídio. Mas qual é essa política, no caso? Não, aí tem que ser de investimentos para proporcionar renda e aquela renda vai gerar o quê? Vai gerar empregos, nesse sentido. É uma política global. Não teria como eu dizer aqui uma coisa. Passa pela reforma tributária? Também. A reforma tributária é uma delas. Então, não é um tira curto prazo isso aí? Não, é não. O que eu acho é que eu pensei que estava melhorando e as coisas estão indo para outro lado. Mas, assim, o que depende muito é do federal. E eu acho que a Petrobras é uma empresa pública, que tem uma participação pública, tem investidores. E ela tem que fazer um mix. Não pode só colocar vinculado ao dólar, porque aí acaba prejudicando a nossa população, que é o real, não é o dólar. É uma pergunta doida, mas eu acho que tem que ser feita, antes de a gente voltar para a história e ver a sua evolução como profissional. Mas eu queria uma aspas nisso aqui. Se continuar do jeito que está, até dezembro desse ano de 2021, o brasileiro vai poder pagar combustível até quase R$10,00? Paz, está nesse índice, mas eu acho que não vai chegar. Eu acho que já está no limite. Você acha que esse de R$7,00 e pouco é o limite? É, R$8,00 no máximo. Não é possível que vá aumentar mais do que isso. Só se fizerem muita coisa errada no sentido de tomada de decisão errada que vai acabar impactando. Então, o máximo que o brasileiro pode pagar é combustível de R$8,00 até dezembro. É.